E aí turma, como é que vocês estão? Vou fazer um voo aqui hoje aqui, tentar chegar próximo ali do cirunarjo ali com vocês Esse lugar aqui a gente já conhece Conhece bem, ali tem o campo de futebol, o tanque de guerra do outro lado ali na rua Vou tentar mostrar pra vocês ali hoje o cirunarjo Tá indo um pouco meio devagar, mas Interferência Deixa eu ver aqui, ou ir pra uma sombra aqui que tá meio ruim pra enxergar É, agora ficou melhor A gente tá indo ali em direção cirunarjo Deixa eu aumentar a velocidade dele aqui Pra gente ir rapidão Que a gente tá indo contra o vento Deixa ele bem alto Tem uma torre ali na minha frente Tô deixando um esporte aqui, pessoal Que a gente tá voando contra o vento aqui, tá Tá meio ruim o negócio Vou tentar pegar isso aqui embaixo Se no narjo ele é bem grandão Não dá pra gente subir mais E perdendo o sinal Deixa eu voltar aqui Maximum flight altitude reached Voltou o sinal? Ah, voltou A gente tá lá de frente ainda Então vamos ver se eu consigo dar um giro aqui, né Pra mostrar pra vocês Rapidão Aqui tem uns prédios aqui me atrapalhando Aí tá meio ruim, pessoal Porque eu devia mostrar ele aqui Uma outra vez, né Sinal de RC tá meio ruim Vamos tentar só dar uma voltinha aqui mesmo Peraí, deixa eu virar lá pra mim Tá, onde eu tô ali Cadê as torres gêmeas? Tá ali Beleza Vou fazer aqui Eu vou afastar pra trás aqui Ver se eu consigo pegar ele todo aqui Entendeu? Já que tá ruim pra Pra gente pegar e ver, né O movimento tá meio brusco, pessoal Que tá no modo esporte aqui Então o sinal tá meio Meio cabuloso Ih, perdeu o sinal Vamos esperar voltar aqui A gente já pegou uma imagem de filé, né Então vamos Vamos pegar e Retornar, né Esperar voltar o sinal aqui pra mim Não voltou ainda Não voltou ainda Não voltou ainda Não conectou ainda Não conectou Apertei aqui o RTH Já tá voltando Vamos deixar a volta ele sozinho pra ver Pessoal, hoje tá um vento aqui E frio, cara Vocês não tem noção Frio demais Espero que tenha dado pra ver lá certinho Ah, e se você curte esse tipo de conteúdo Já se inscreve aí Comenta, compartilha Deixa o seu like Tudo que eu tenho no canal Tá aí na descrição Valeu, falou e fui Frio demais 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 Frio demais